O que foi que chegou? O que foi que chegou? O paredão ligado, as bilhões deixam até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho a Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho a Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu moro na cidade Mas no fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela barra Convida a mulherada Só do tipo paniquete Vai rolar o uísque Cerveja bem relada O paredão ligado As bilhões deixam até embaixo Mandei matar um boi Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho a Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho a Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho a Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Oh, oh, oh